Pois, donzelas, eu sou a Miquinhas e este é o meu canal. Ah, meu pi, meu coração. Salta, salta, salta. Bom, já vai à vida aquele. Que caralho. Oh, que caralho, achei que ele não se joga nada. Ah, joguei tão mal agora. Porra, empurra para ele. Fogo meu, engana-me nas merda dos botões. Não, burra, eu estava ali para puxar o bar e ele vai. Fogo meu, engana-me nas merda. Emgana-me nas merda. Esqueci-feci! Emgana-me nas merda. Ahahahah! 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 Ooooooo! Aperto aria-me nas merda. Aperto aria-me nas merda. Ahahahah! Ahahahah! O que é isso? de pé descalço E o castigo Oh prostituto! Depois de atacá-la mas uma Anda cá prostituto E não te metes Quem está a esperar contra mim é um prostituto. Olá, prostituta favorita. Como é que vai a vida? Minha alquerosita. Tozé, não carregas em cor qualquer. Tipo, estamos pouquinhos a jogar, maldito. Prostitutos. O prostituto vem atrás de mim. Olha, estão ali as prostitutas. Almôndegas com batatas fritas. Epa, que bom. Também queria. Mas não como batata frita a você. Já não como batata frita a moboes. Eu acho que estou lá para novos subscritores. Reitão. Eu sempre digo reitão. 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 Reitão, como estás? É Raitão. Ah, é Raitão. É assim? Não. É R-t-o-n-ton-ton Cretan, ok? Cretan? Cretan! Ah, ah, bonita! Cretan! 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 Olha o blé! Eu vou ver esta música. Estás-me a matar hoje. Isto é muito emocional para mim. Ah! Não! Eu choro sempre, meu. Não falha! Ensinar um preparatório tem que assabiar? Eu sou o fogo que... Eu sou o fogo que... Eu sou o fogo que... Eu sou o fogo... Obrigado.